Tamara, Tamara, ei, e aí, já decidiu? O que a gente vai fazer? A gente vai realmente mesmo sair dessa casa e ir pra outra ou não? Paulo, eu estou orando, eu já te falei que eu não vou tomar nenhuma decisão enquanto Deus não me dá a resposta. Deus? E Deus fala agora? Como que vai, o que? Vai descer aqui e vai vir falar pra você, ô Tamara, se mexe aí, meu, é isso? Meu, é um saco isso, sabia? É por isso que eu não queria que você fosse pra igreja, vai pra igreja de ficar doida. Pelo amor de Deus, Paulo, você, cadê aquele homem de fé que você era antes? Eu oro, Deus me responde. Você acha que eu vou sair daqui assim do nada? Eu quero ter paz no meu coração pra lá na frente eu não me arrepender. Quando a gente anda com os princípios, esperando a confirmação de Deus, as coisas não dão errado. Olha você, você vive metendo os pés pelas mãos, vai correndo que nem um doido. Para, respira, ora. Aqui tá a resposta de tudo que a gente precisa. Tamara, entenda o seguinte, eu tenho fé sim, só que não é desse jeito que funcionam as coisas, Tamara. Cara, ir lá na igreja, lá, louvar, falar com Deus, orar, pedir proteção, beleza. Não interessa. Só que, meu, a gente tá na Terra, não interessa, mas a gente tá aqui na Terra, meu. Aqui é cada um por si e Deus por todos. Você disse tudo. Mas cada um por si, você tem que se mexer, minha filha. Você tá achando que o quê? Uma decisão, você vai vir orar e Deus vai... Sim, Tamara, não. Não é assim, cara. A gente precisa agilizar as coisas. A gente tá perdendo tempo. E vamos perder uma oportunidade, porque você é incapaz de tomar uma decisão. Entendeu? Ah, e quer jogar nas costas de Deus? Deus não tem nada a ver com isso, não, minha filha. Não tem nada a ver com isso, não. É você que tem que decidir o negócio. É a gente, a gente que tá aqui na Terra. Cadê? Não tô vendo Deus aqui, não. Não tô vendo Ele andando aqui dentro, aqui, falando alguma coisa pra mim. Nunca nem escutei a voz de Deus. Do que você tá falando? Tamara, para de fugir da sua responsabilidade. Decide logo. Você nunca ouviu mesmo a voz de Deus. Sabe por quê? Porque você não procura ter intimidade com Ele. Como que você vai ouvir a voz de Deus se você não procura Ele? Eu só te respondo se você vira até mim. Concorda? Se você se trancar lá no quarto, jogando videogame, você vai ouvir eu falando com você ou não? Você veio até aqui e falou, olha amor, e aí o que a gente vai fazer? Porque é assim que você ouve a voz de Deus, tá? E para de falar que Deus não está aqui. Ele tá em todo lugar. E eu acredito que mesmo o mundo sendo enorme, tendo bilhões de pessoas, Ele me ama, Ele cuida de mim nos mínimos detalhes. E é por isso que eu vou orar. Eu não vou tomar atitude nenhuma. Pelo amor de Deus, Paulo. Abre seus olhos antes que seja tarde. Você não tá vendo a nossa vida tudo desmoronando? Você precisa voltar pra igreja. Para! Eu sei que você não quer ir pra igreja, pra não... Se você acha que, ai, se eu for pra igreja eu vou ter que parar com a minha vidinha de final de semana, não vou poder tomar a minha gelada final de semana, vai do jeito que você tá. E devagar Deus vai te transformando. O Espírito Santo vai te transformar, amor. Amara, quer saber? Eu não tô afim desse papinho de crente seu não, na boa. Essa pregação sua pra mim não vale de nada. Ó, seguinte, são três horas da tarde. Eu já tenho até as quatro que o cara deu pra mim, pra gente fechar o negócio com ele. Liga pra Deus aí, bate o fio pra ele, manda o WhatsApp. Eu não sei como é que você conversa com Deus, né? Se lá tem celular? Mas decide até quatro horas. Eu não quero perder esse negócio. Eu preciso de você pra assinar o documento. Meu Deus do céu. Eu quero tá em paz. Eu sei que parece ser um bom negócio, mas eu não... Eu não consigo acreditar, não sei, eu não sinto paz no meu coração. Deus, por favor, me dá um sinal, me dá uma resposta. Eu vou orar e eu sei que Deus vai me responder. Paulo, olha, eu orei muito, eu sei que você quer, eu sei que você acha que é uma grande oportunidade. Mas eu não tô sentindo paz no meu coração. Se fosse de Deus, eu estaria em paz. Por favor, a gente não vai fechar esse negócio. Ah, Tamara, você tá de brincadeira comigo que a gente vai perder uma oportunidade dessa. Tamara, tá muito bom esse negócio. Você com essa loucura de igreja, essa loucura de que Deus não tá dando confirmação. Não existe isso, Tamara. Olha, você tá deixando isso te cegar. A gente tá no mundo real, não no mundo de fantasia, não, Tamara. Isso daqui não é um filme, não. Que Deus manda sinais, bola de fogo ou qualquer coisa do tipo que você tá esperando. Pelo amor de Deus. Tamara, eu dependo de você pra assinar esse documento. Sem a sua assinatura eu não consigo fazer esse negócio. Você vai fazer a gente perder essa oportunidade. Você acha que pra ouvir a voz de Deus precisa de algo grandioso? Não é assim não, tá bom? Em uma oração eu consigo ouvir a voz dele. E quando é da vontade dele, as coisas dão certo, as coisas são leves. Eu acho que você se esqueceu, né amor? Da época que a gente orava junto, da época que a gente andava em oração. Quantas coisas davam certo. E agora, a gente tá aqui, se sentindo perdido. Sabe por quê? Não adianta eu remar pra um lado e você remar pro outro. Eu preciso que você abra seus olhos. O mundo espiritual é real. Paulo, sem oração. Você não... Pelo amor de Deus, você tá tão cego que não consegue ver. Que depois que você se afastou, a nossa vida desmoronou, Paulo. E só não tá pior, porque eu continuo em oração. Mas eu preciso de você. Você é o sacerdote dessa casa. Você precisa assumir esse posto. Você precisa orar. Você precisa voltar a ser aquele homem de fé que eu conheci. Mas fica tranquilo. Deus ainda vai te incomodar. Deus vai falar com você. Ele não vai deixar você longe dele por muito tempo. Eu concordo com você em uma coisa, Tamara. Realmente, a nossa vida tá desmoronando. E aí, quando surge uma bela de uma oportunidade pra gente conseguir restaurar, pelo menos, as nossas finanças, o que a belezinha faz, o que a dondoca da minha esposa faz, nega e põe as culpas nas costas de Deus. E aí vem com essa fantasia de mundo espiritual, Tamara. Olha, seria bom você escrever um livro, sabia? De ficção. Quem sabe assim. Aí as coisas melhoram pra gente, né? Eu não tô acreditando nisso, que eu vou perder esse negócio por sua culpa. Paulo, assim como dizem em Provérbios 14 e 12, há caminhos que parecem certo ao homem, mas no final, conduz a morte. Fica tranquilo. Eu tenho certeza que tá sendo um livramento não fechar esse negócio. E um dia ainda você vai ver. Tá de brincadeira comigo. Tamara, vai contar essas historinhas aí que você leu nesse livro aí pra outro, tá? Você perdeu uma grande oportunidade e me levou junto. Esse livro se chama Bíblia! Coisa que você não lê há muito tempo. Meu Deus do céu, como é cansativo. Não consigo mais. Tá difícil pra mim me manter orando sozinha nessa casa. O Paulo precisa. Deus, ele precisa enxergar. E não dá mais pra ele continuar assim. Talvez. Tá aí, ó. Opa, já vai me ajudar bastante, hein? Beleza, mas cuidado, hein? Vê se não vai quebrar, viu, cara? Ah, beleza. Viu? Aproveitando que tô aqui, deixa eu te contar. Era você que tava querendo comprar uma casa lá, que você me contou uma história. Parece que a Tamara não queria. Serginho comprou. Nossa, se deu mal, cara, hein? Ah, o Serginho se deu mal? Fui eu que mandei pra ele. Como a Tamara não quis fechar o anúncio, eu mandei pra ele. O que aconteceu? Nossa, cara, foi livramento você não ter pego aquela casa. Parece que o Serginho fechou o contrato com ele, transferiu o dinheiro à entrada. E aí o cara sumiu, desapareceu. O Serginho ficou que nem louco procurando ele. Quando foram ver, parece que a casa nem era do cara. Não acredito nisso, cara. Pior que a entrada era quase mais de 100 mil que o cara tava pedindo pra mim. Meu pai do céu, então era um golpe, então, que os caras estavam aplicando? É, Serginho tá sem nada. Agora o cara tá desesperado. E, ó, pelo jeito o casamento dele não vai pra frente, não. Porque a mulher dele tá querendo acabar com a raça dele. Ela não queria que ele fechasse o negócio. Ele fechou, se lascou. Mas é isso, cara. Contei a fofoca aí. Obrigado. Logo eu devolvo, tá? Beleza. Obrigadão. Falou, cara. Caramba, cara. Se eu tivesse fechado esse negócio, eu tava ferrado. Bem que a Tamara falou. E aí, amor? Emprestou lá pro Will? Emprestei. Você nem sabe. O que foi? Sabe o Serginho, né? Sim. Ele... Eu mandei pra ele aquele anúncio da casa lá, que a gente tava vendo pra pegar, e ele comprou, ela. Ah, ele comprou? Que bom pra ele, né? É. Pra ele não foi muito bom, não. É, parece que o cara não era nem o dono da casa, ele tava aplicando isso daí na galera, e aí o Serginho deu a entrada, aquela entrada de cem mil reais, e depois o cara sumiu. Ele foi atrás, tudo. Aí o dono da casa apareceu, falou que não tava nem anunciado nem nada. Agora, não passava tudo de um golpe, uma farsa. Bem que você me avisou, viu? Não, Paulo, não fui eu que te avisei, não. Foi Deus. Lembra que eu orei antes? Eu te disse. Deus livra a gente de coisas que a gente sozinho iria quebrar a cara. E isso sirva pra você como um sinal também. Sabe? Às vezes, igual você falou aquele dia, ai, Deus vai descer aqui, vai falar com uma bola de fogo. Não precisa de tudo isso. São pequenos detalhes, como esse. Ou eu ter vindo aqui, pegado uma coisa emprestada, te falado sobre isso e te mostrado que Deus tinha me alertado. Porque eu tinha tudo pra fechar esse negócio com você. Parecia realmente ser muito bom. Tava barato, a casa era linda, num bom lugar. Mas Deus não deixa. Nem tudo que reluz é ouro. E tendo Deus com a gente, as coisas sempre dão certo. Não, é. Você tá certa. Realmente, dessa vez eu não tenho nem o que falar, né? O Will mesmo falou que isso foi um livramento pra mim. Enfim. Você falou que hoje vai pro culto, né? Sim. Então, eu acho que eu vou... Vou ir junto com você, tá? Vou tentar me aproximar mais de Deus e... E ver se eu consigo ouvir a voz dele também quanto você ouve. Tá? E me desculpa por tudo que eu falei. Amor, eu não sou melhor do que você e nem de ninguém. A diferença pra ouvir a voz de Deus é procurar ele. Querer ter intimidade, sabe? Ter prazer em ler a Bíblia e pedir pra ele falar com você. Você pode ter certeza. Se você se esquecer, eu vou te lembrar. Você já ouviu a voz dele. Só que você deixou que as coisas do mundo fizesse com que você, sei lá, esquecesse. Você tava cego. Mas, agora que você abriu os olhos, vai se trocar e a gente vai pra igreja. E não é só a igreja não, tá? É dia a dia. E só lá na igreja não vai mudar muito. Se você não colocar em prática tudo que você ouve lá. É como fala na Bíblia, né? A mulher sábia e dificular, né? Eu te amo. Deus é muito bom ter colocado você na minha vida. Vai lá, amor. Às vezes eu tava me sentindo fraca. Como se a minha oração não tivesse tendo resultado. Mas Deus é bom. Ah, obrigada, Senhor. Por mais que às vezes a gente pense que a oração nossa tá sendo em vão. Ela nunca é em vão. Deus está sempre agindo. Por mais que pareça que Ele está em silêncio, Ele tá trabalhando a nosso favor. Obrigada, meu Deus. Obrigada, meu Deus.